Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje, tá? Vai ser sobre aula de direção do Richard, tá? Nós vamos acompanhar, eu e o Artuzinho, tá? Nós vamos acompanhar ele pra ver como é que ele se sai, como é que ele tá dirigindo direitinho, tá? Vai estar o Richard, o instrutor, né? Claro, da autoescola. E a gente vai ver como é que ele vai se sair aí, tá? O vídeo anterior, né? Sobre a direção, como o Richard tá dirigindo, né? A direção dele direitinho, foi só ele e o Teteco, mas só assim, ele vendo como é que ele tá indo, né? Mas assim, agora é com o professor mesmo, direitinho, tá? Pra ver como é que ele se sai, né? Pra gente acompanhar um pouquinho. Vamos lá? Opa, chegamos. Agora, de centro. O Artuzinho tá aqui, ó, gente. Estou dando bala. Vamos fazer aula direção com o Richard. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.